Mas a confraternização, não, tá tudo errado Pergunta número 1 Que tom, que tom, que tom Contagia, presta atenção, que desgraça E aí, eu vou deixar esse menino tomar no meio do c*** dele, já já Boa noite, estamos prontos para invadir o c*** Então chegamos no planeta Carnaíba Aí tá falando muito feio Então chegamos Forte ou não? É pra derrubar essa, é pra derrubar Ai, legal, tô com o c*** pegando fogo Ai, legal, tô com o c*** pegando fogo Ei, deu, pegando fogo Ai, legal, tô com o c*** Aaaaaaah! Aaaaaaah!